Respeitem meus cabelos Cabelo vem da África, junto com meus santos Cabelo vem da África, junto com meus santos Bemquelas, luz, JJs, rebolos, um dos bandos Batuques, toques, mantingas, danças, tranças, cantos Respeitem meus cabelos brancos Respeitem meus cabelos brancos Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero apanhar, deixa, deixa Arma, deixa, balança Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Se eu quero colorir, deixa Se eu quero assanhar, deixa Arma, deixa, balança Se eu quero pichain, deixa Se eu quero enrolar, deixa Eu quero colorir, deixa, eu quero assanhar, eu quero pijain, deixa, eu quero enrolar, deixa, eu quero colorir, deixa, 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 aba, deixa, balança. Fui claro. Sobre meu cabelo, meu cabelo Black Power Eu comecei a utilizar meu Black por influência da família Minha família, graças a Deus, é toda afro-conscientizada Então eu venho desde a barriga da minha mãe Saindo dentro do bloco afro e daí A partir dali, foi quase nada pra eu querer usar cabelo Black Porque eu olho pro lado, tinha as minhas rastafares Primos meus de cabelo Black Power, de cabelo trançado Também tenho irmã que pinta o cabelo de couro E isso não me assusta nem um pouco Porque pra mim, o importante para o negro na sociedade É ele se sentir feliz Eu não acho que seja a obrigação de todo afro-descendente Ter cabelo Black Power ou cabelo trançado Como é que você tá se sentindo? Tá se sentindo bem com seu cabelo louro, dado alisante, chapinha? Ótimo! O importante é que você seja consciente de onde você veio Quem são seus ancestrais e respeite isso Pra nós, população negra, o trançado, o cabelo Black, o cabelo rasta, as tranças Em geral, elas têm uma significação maior do que apenas a estética Ela nos remete à nossa identidade Em alguns momentos, à nossa ancestralidade Nas culturas africanas, nas diversas sociedades africanas Os cabelos têm um significado sempre fundamental Pra construção de uma identidade Tipo, pensar em termos de identidade É uma forma de pertencimento ao grupo Então, o cabelo, ele posiciona você num determinado grupo, num determinado povo Pode significar o seu status A sua inserção naquela comunidade Então, essa prática cultural, que é o cuidado com os cabelos Que é uma coisa altamente sofisticada São muitas as formas de fazer os cabelos, cuidar A cabeça é a parte mais importante do corpo pra diversas culturas africanas Então, esse cuidado com os cabelos, né? Ele é fundamental pra você se sentir membro de uma determinada cultura Quem é que vai falar por mim? Quem é que vai abibar? Quem é que vai molhar esse chão? Senão, pode ficar esquecido Daqui a uns dias não vai existir mais nada Não vai existir lei, não vai existir o Elodum O Muzens, o Malê Se a gente não cultivar E se a gente começar a cultivar Hoje todo mundo quer ser negro Ah, eu quero ser negro Eu acredito também que O fato dos meninos, dos homens Estarem usando o cabelo trançado Vem da conscientização Que o povo negro hoje tem Da sua autoestima, da sua beleza Do seu bem-estar mesmo O jovem hoje, eles têm condições que eu não tive Eu e toda a minha família, vamos dizer assim Minhas mães e tudo Minha mãe, principalmente Elas não se sentiam ainda Não se sentiam belas A gente não tinha esse referencial do positivo Enquanto negro Enquanto pessoa mesmo Assim, a mídia não favoreceu muito isso Isso vem muito assim Acho que Do movimento negro mesmo Do bloco afro Das organizações Que Essas pessoas que sofreram Muita discriminação Criaram Para que hoje a gente pudesse Se ver no espelho Se ver numa revista Se ver numa televisão E se sentir bonito também Eu me sinto muito feliz com o meu cabelo assim Porque eu vejo amigos também Vizinhos que acham melhor ter o cabelo doido Eu respeito isso Mas eu acho tão legal ter o meu cabelo crespo Crespo o suficiente Para a gravidade não afetar ele Eu poder Foriçar ele Deixar ele bem pra cima Bem estiloso Para mim É o máximo Eu ter esse cabelo assim Não me importo nem um pouco do que falo Essa semana eu vi até uma matéria na televisão Onde uma menina negra Perguntava Uma apresentadora branca Que ela acha tão bonitinho ser negro A gente não quer que se ache bonitinho Eu quero ser valorizada e respeitada Não quero que ninguém me ache bonitinha não Eu me acho Eu me olho no espelho Eu sei que eu sou bonito E eu incomodo É babado Meu filho Sempre a estética teve muita importância Nas culturas humanas Você vai lá pra Cleópatra Aquela maquiagem Sempre a estética foi um elemento fundamental Que demarca posições Que diz qual é seu status Quem é você e tal Muitas vezes você se veste Você trança o cabelo Pra estar atraindo a atenção do outro ou da outra E isso tem que ser muito bem cuidado E muito bem analisado O que eu acho sobre o modismo que está acontecendo agora na cidade É saber se isso é uma questão de consciência Ou se isso é mais uma vaidade e uma moda do momento Porque já teve esse movimento black power Onde a gente teve movimentos fortes De consciência negra mesmo De batalha e de luta contra o racismo E hoje eu não sei se Porque a mídia tem mostrado Tem alguns programas Tem movimentos hip hop Tem muitas coisas acontecendo com os jovens negros E a minha preocupação é saber se todos eles têm a consciência De saber por que estão usando o cabelo dessa forma Ou se é só uma questão mesmo de moda e vaidade De estar bonito porque o gringo gosta A gringa gosta As meninas brancas gostam de estar ficando com eles E se desclaca o menino o cabelo bonito O negão decente e tal Ou se realmente eles sabem por que ele está com a cabeça daquele jeito Eu acho super positivo Porque ele está divulgando A nossa afrodescendência Que o baiano é muito mais do que Praça, o balcão Sentar, tomar água de coco Que o povo baiano é bonito de se ver Agora, o lado negativo é As pessoas que estão utilizando Os penteados afros, vamos assim dizer Não entendem nada Isso uma maioria das vezes Estão ali com puro modismo Eu acho que esse ponto é o ponto negativo E vai mostrar alguém que não entende de nada Valorizar a estética? Claro que eu tenho que valorizar Imagina eu negra Um porte de negona dessa Não me valorizar Me sentir uma branquinha de qualquer Não é o branco, a pele É o coração Quando eu falo branco É porque não me importa quem seja branco, louro, verde, azul Tem que ser gente Tem que ter coração e tem que ser humano Eu me amo como mulher Como pessoa negra Procuro passar isso para os meus O meu filho, eu digo todos os dias Você é homem negro O meu filho caçula diz assim Eu sou marronzinho Não existe marronzinho Como ele está chegando agora No que ele é Eu digo sempre todos os dias Você é um homem negro Sua pele não tem condições de mudar E você tem que se amar como negro Eu digo sempre que ele é um homem negro Eu digo sempre que ele é um homem negro